E aí, família! Tudo verde com vocês, gente! Não tinha como estar melhor nesse finalzinho de domingo, já que o jogo entre Goiás e Flamengo está empatado por 1x1. Falta um minutinho aí para o juiz terminar a partida. Vamos comentar um pouquinho, até porque é uma rodada interessante para o Palmeiras, que venceu o jogo ontem contra o Juventude. Só lembrando, gente, quer passar o começo da semana já com uma graninha boa no bolso? Gente, aposte na 1xbet, parceira aqui do canal. Tem vários campeonatos rodando pelo mundo todo para você apostar, utilizando o cupom PALESTRINO, o valor do seu primeiro depósito. Dobra! E o pagamento da 1xbet é super rápido. Então, vou deixar fixado aqui embaixo nos comentários o link da 1xbet para você apostar. Belezinha? Bora lá, então! Já explode o dedo nesse like que merece, né? Se inscreva aqui nesse canal, ativa o sino de notificação também. Bom, estou aqui comentando com vocês e um olho aqui no jogo do Goiás e do Flamengo. O Flamengo vai bater uma falta ali agora, sai zica, sai zica. Mas vou prosseguir aqui falando um pouquinho, até porque o lance, o gol do Flamengo foi um lance polêmico. Pera, deixa eu ver ali, sai fora a bola. Ai, meu Jesus Cristo, deixa eu dar essa bola para frente? Foi o lance polêmico. Mais uma vez, a gente fala de arbitragem. Mais uma vez, a gente fala de decisões que são feitas de uma forma para um time e de outro jeito para outros, tá? Eu vou ser bem... Acabou! Acabou, gente! Acabou! Que perfeito para o Palmeiras. Até porque o Flamengo... O Corinthians também empatou aí com o São Paulo. Então, que rodada perfeita. Ai, eu vi muita gente reclamando, inclusive. Nossa, mas o Palmeiras ontem não fez um bom jogo. Gente, chegou um momento que a gente vai ter que ir com a raça mesmo, tá? Eu sinto isso hoje. Não vai ser espetáculo, não vai ser goleada. Mas o importante é o Palmeiras fazer o seu dever de casa e fora de casa. E vencer e trazer sempre os três pontos. Tratar cada jogo como uma final. Não esperem goleadas, tá? Importante vai ser os três pontos e aí depois pensar aí o ano que vem, tá? Mas rapidinho, voltando aqui para o jogo, entre Goiás e Flamengo. O lance do gol do Flamengo foi um lance polêmico. Porque o juiz dentro de campo anulou, né? Porque disse que foi falta no goleiro do Goiás. E o VAR chamou ele para fazer análise. Ele foi no VAR, olhou e deu o gol para o Flamengo. Por muito menos, não sei se vocês lembram, contra o mesmo Flamengo, o gol do Havaí foi anulado também. E o jogador do Havaí nem relou no goleiro do Santos. O goleiro Santos do Flamengo, tá? Então, assim, sinceramente para vocês, o que fica, a indignação que fica é o tratamento, é os critérios usados dentro de campo. Eu, sendo muito sincera, não achei a falta no goleiro do Goiás, tá bom? Só que o que vale é a decisão do árbitro que está ali apitando. Porque se a decisão do árbitro hoje, que está com o apito na boca, não vale de nada, então vamos deixar só o VAR. Fica só o VAR ali monitorando e fica alguém ali só dando os comandos do que o VAR, da decisão do VAR, entendeu? Não faz sentido os critérios usados, é que vocês me entendem. Alguns falaram que foi falta, como eu falei, deixei uma opinião para mim, não foi, mas se o árbitro deu a falta, então o gol deveria ter sido anulado. Inclusive, uma cotovelada, não teve VAR que chamou ninguém, não teve VAR que chamou o árbitro dentro de campo para olhar. E para expulsar um jogador aí, recentemente, um jogo aí envolvendo o Palmeiras, aí não teve. Teve expulsão só para o Palmeiras, para o outro lado não teve, porque o VAR estava dormindo naquele momento. Mas aí é engraçado que contra o Flamengo eles estão bem atentos, gente, bem atentos. E o torcedor, Ivaldo, o próprio torcedor do Flamengo, vai falar assim, você está falando merda. Você acha que estão querendo favorecer o Flamengo e prejudicar o Palmeiras? Bom, eu posso achar o que eu quiser, porque o que está acontecendo no Campeonato Brasileiro, o que eu estou vendo nesse momento, é o que eu acabei de falar. Critérios diferentes para um e para outros. Uns sendo muito favorecidos, outros sendo muito prejudicados. E não estou dizendo aqui não que só o Flamengo é beneficiado. Acontece também, já aconteceu inclusive, nesse mesmo Campeonato aí do Flamengo ter sido prejudicado. Acho que poucos jogos, mas aconteceu. O que fica a indignação e o que eu falo sempre aqui. Eu não tenho dó de ninguém, porque todo mundo vem falar que é choro do torcedor do Palmeiras, mas ninguém se une aí contra a arbitragem. Aposto que hoje o presidente do Goiás vai estar puto, que o técnico do Goiás vai estar soltando fumaça, mas aí quando o Palmeiras vai reclamar de alguma coisa, o Palmeiras é o chorão. O torcedor do Palmeiras quer o chorão. Então, torcedor do Palmeiras, vamos olhar só para o nosso umbigo, né? E dane-se os outros, os outros aí também. Fiquei sabendo que no jogo, eu não assisti, mas o jogo entre São Paulo e Corinthians também teve lanços polêmicos. Eu quero que os dois se explodam, se explodam. Ninguém quer se unir para fazer uma arbitragem mais justa, um campeonato mais limpo. Então, cada um corre pelo seu. Eu aqui que não vou ficar me estressando pelos outros. Quero saber a opinião de vocês. Volto amanhã com informações do Verdão. Rodada excelente para o Palmeiras. Amém. Vamos que vamos tratar cada jogo como uma final. Agora são 11, né? Estamos contando aqui, ó. Daqui a pouco já entra aqui nas duas mãos para a gente contar. Estamos juntos, família. Vejo vocês amanhã. Um beijo, um abraço, até mais. Avante, palestra.